Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre o problema que eu passei com um produto que eu comprei de estoque no Brasil, do Aliexpress. E esse vídeo é mais um alerta, assim, pra vocês que às vezes querem comprar algum determinado produto que não tem no Brasil ou que no Brasil é muito caro e vocês querem ter a oportunidade de comprar em estoque brasileiro, né? E o vendedor acaba fazendo toda uma caixa rada com você. Eu não tô falando que isso é regra, que isso acontece em 100% dos casos, né? Eu já comprei coisas com estoque do Brasil, deu certo, normal, mas eu tive um azar muito grande, um problema muito, muito chato com um aspirador de pó que eu comprei no Aliexpress. Se não tem, ainda vai ter o review desse aspirador de pó aqui no canal. E assim, o que aconteceu? Eu comprei um aspirador de pó desses robôs, né, gente, perfeita, todo tecnológico, da Xiaomi e tal, e eu não queria pagar o preço daqui do Brasil, que geralmente o pessoal cobra muito caro, é 4, 5 mil reais nesses robôs, né? Então eu falei assim, gente, eu vou esperar o tanto de tempo que for pra eu comprar esse negócio lá fora, né? E aí eu sempre ficava olhando, todo mês eu olhava, prestava atenção. Quando foi em outubro de 2020, apareceu esse robô, a pronta entrega, né, em estoque brasileiro. Você tinha lá pra selecionar Brasil, a entrega pelo correio, né, ou seja, uma semana tá na sua casa. E eu fiz a compra. E quem disse que o vendedor enviou, minha filha? O vendedor não enviou. A minha vontade, sim, é de expor a loja aqui, e realmente, mas eu não vou fazer isso, porque eu, enfim, eu também tenho loja, eu entendo às vezes coisas que acontecem, só que nesse caso foi muita sacanagem do vendedor, sabe? Mas eu não quero expor a loja em si, né? Mas o que aconteceu? Isso que eu tô falando, gente, pode acontecer com qualquer produto que você compre nem em estoque brasileiro, o vendedor pode ficar te enrolando, foi o que aconteceu comigo. Eu comprei, o vendedor falou que ia enviar, não enviou, passou uma semana, passou duas, abri disputa, falando que eu não queria mais o produto, e aí nisso eu peguei e pedi um reembolso, né? O vendedor não aceitou, o vendedor propôs um reembolso lá de 200 reais, sendo que eu paguei 4 mil reais nesse robô. Eu paguei 4 mil reais por quê? Porque ele já veio, ele já tava em estoque brasileiro, já tava tudo certinho, livre de taxas, era comprar, chegou, acabou, entendeu? Não tinha mistério, não tinha... Tempos de espera, não tinha risco de taxação, o produto aparentemente já estava dentro do Brasil. Mas aconteceu isso de simplesmente ele não está, né? Então o que aconteceu foi que o vendedor não enviou, criou uma proposta de 200 reais, 200 e poucos reais, né? De me dar esse dinheiro, acabou que eu aceitei esse dinheiro porque eu fiquei naquela ilusão assim, Ah, já que o vendedor vai dar 200 reais pra mim, então é bom que eu ganhe um descontinho, né? E aí espero mais um pouquinho de tempo aí, uma semana, e o vendedor acaba enviando, porque era o que aconteceu. O vendedor ficava falando que ia enviar, ia enviar. E o produto não tinha em estoque no Brasil. Na hora da compra, tinha lá pra selecionar tudo bonitinho em estoque no Brasil, mas o produto não tinha em estoque no Brasil. Gente, nisso passou outubro, passou novembro, passou dezembro e nada do vendedor enviar o meu produto. Olha que raiva, gente, olha o transtorno que eu passei e eu precisando desse produto, gente, eu precisando demais desse produto, meu cabelo caindo horrores por essa casa e tudo mais, e eu não tenho tempo pra ficar mexendo com casa, eu tenho mil e uma coisa pra resolver e eu precisava demais desse aspirador pra me ajudar. E aí deu essa bosta aí. Então nisso, foi se passando o tempo, chegou na situação onde a gente já tava lá pro meio de janeiro, aí o vendedor pegou e enviou, finalmente enviou. E quem disse que ele enviou do Brasil? Ainda teve essa sacanagem. Ele não enviou do Brasil, ele enviou direto da China. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? Puta que pariu, o cara enviou o negócio da China, pode saber que vai taxar. E eu quero só ver se essa balsa desse vendedor vai pagar a taxa. Porque eu falei assim, vai taxar, vai taxar. Eu tentava um negócio pesado, um negócio grande, de 4 mil conto, vindo da China, onde que não vai taxar? Pois foi dito e feito. E chegou bem rápido, mas quando chegou lá pro dia, sei lá, 20 e poucos de janeiro, o produto chegou na alfândega brasileira, foi taxado, e eu fiquei passado, porque foi taxado em apenas R$180. Gente, isso é muito pouco comparado com o preço do produto. Quantas vezes a gente não vai comprar um celular, uma coisa besta, a alfândega brasileira taxa até mais caro do que o produto custou. Então eu não sei o que aconteceu, o que eles acharam justo taxar em apenas R$180. Nisso, contatei o vendedor. Quem disse que o vendedor pagou a taxa, pagou bosta. Tive que pagar a taxa. Ou seja, o dinheiro que ele me deu na disputa, eu paguei. Eu tive que gastar para pagar a taxa. E ele ainda teve a cara de pau de escrever isso. Agora você paga a taxa com o dinheiro que eu te dei na disputa. Você acredita numa coisa dessa, gente? Uma coisa toda errada. Porque o valor desse aspirador era R$3.000. R$3.000. Isso comprando ele lá fora para trazer para cá. Eu paguei R$4.000 porque ele já estava aqui dentro do Brasil, supostamente, já com taxas pagas, com tudo certinho. E mentira. Então foi uma enganação atrás da outra, uma palhaçada atrás da outra. Gente, eu nunca me ferrei tão grande igual eu me ferrei dessa vez dentro do AliExpress. Foi uma palhaçada muito grande que fizeram comigo o tempo de espera. Toda essa enganação. Nossa, tudo errado. Aí eu falei assim, o que é um peito para quem já está cagado, né? Peguei, terminei de pagar o aspirador. Eu não ia pegar e deixar esse aspirador voltar, né? Gente, nisso, eu entrei em contato com o suporte do AliExpress várias e várias e várias vezes. Gente, vocês não têm noção. Eu mandei mensagens, explicava tudo. Nossa, gente, eu já sou cobra criada nessas coisas. Eu fico até besta. Como que aconteceu uma merda tão grande comigo? Porque eu sou muito cobra criada nessas coisas. E simplesmente não teve jeito. Não teve jeito. Eu não consegui reembolso de nada. O AliExpress não me ajudou nem nada. Por conta da disputa que já tinha sido aberta. Então, sabe? Eu não tinha mais direito. Segundo eles, eu não tinha mais direito de nada. E aí, nisso, o produto chegou. Graças a Deus, eu amei o produto. Produto maravilhoso. E ainda veio com uma coisinha errada. O aspirador, ele tem uma vassourinha que fica embaixo dele que ela fica girando pra catar a sujeira em volta da casa, né? No rodapé da casa e tal. Você acredita que eles esqueceram de mandar essa vassourinha junta? Ainda tinha mais essa. Eu contatei o vendedor. Falei assim, olha, vocês além de tudo esqueceram de mandar a vassourinha. Aí ele pegou, pediu desculpa, mandou um código de rastreio. Que eu tô rastreando já tem quase uns 15 dias até agora. Não teve nenhuma atualização. Mas mandou um código de rastreio falando assim que ia mandar a vassourinha e ia mandar algumas peças de reposição, de brinde, como pedir desculpa por tudo que aconteceu. Gente, nossa, tudo errado. Eu não vou expor a loja. Eu só te falo uma coisa. É uma loja oficial, tá? É uma loja oficial. É uma loja grande. Uma loja que tem tudo quanto é aspirador que você possa imaginar. Roubou. É inacreditável que uma loja tenha feito tanta sacanagem comigo. Então, assim, esse vídeo é um alerta. Prestem muita atenção nessa questão de estoque brasileiro. Quando vocês forem comprar um produto que tiver no estoque no Brasil, compra e faz o seguinte. Se o vendedor ficar enrolando pra enviar, alguma coisa assim, abre uma disputa e não aceita essa disputa. Não aceita migalha, não aceita ponderação. Aceite só se for a resolução completa do caso, que é o seu reembolso completo, ou que é o cancelamento da compra, ou o que for. Não aceita migalha igual eu aceitei, porque eu me lasquei. Nossa, total! No final das contas, o robô chegou, tô usando o produto, o produto é maravilhoso, mas foi muita dor de cabeça, foi uma enganação muito podre, sabe? E, assim, no mínimo, no mínimo, mil reais de volta eu tinha que ter. Nessa palhaçada toda que aconteceu, eles tinham que me devolver. Porque se eu quisesse comprar um robô de lá da China, eu comprava, de qualquer vendedor, de qualquer lugar, e eu mandava pra cá quanto te gastam no Brasil, eu pagava taxa. Já que era pra fazer desse jeito, você tá entendendo? Então, muita sacanagem, gente. Então, fiquem atentos com esse negócio de estoque no Brasil, porque tem muito vendedor que eles simplesmente enganam você. Eles colocam lá que o produto está em estoque brasileiro e não está. É uma sacanagem, gente. E, assim, foi uma dor de cabeça tão grande. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu no final das contas, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, dê um gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Pra quem não sabe, esse é um canal que eu também falo muito sobre perucas. Eu vendo perucas. O link da loja está na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau e fiquem com God.